Galera da Guerrero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, você deve estar me perguntando o que é isso aqui no meu colo Isso é um caiaque que eu vou instalar a minha Insta360 Pra você que não sabe, quando acabar esse vídeo, voltam os vídeos aí Que eu venho explicando várias coisas legais dessa câmera que filma em 360 graus E hoje eu vim trazer mais uma gambiarra pra poder utilizar a minha câmera nesses caiaques aqui Mais especificamente nesse amarelo E pra isso eu trouxe um tanto de acessório aqui na mesa Que eu vou montar com vocês uma ideia que eu tive Pra poder fixar a câmera, dar uma voltinha lá e ver como que as imagens ficam Então aqui ó, aqui tá o bastão original da Insta360 Tem um adaptadorzinho aqui, é tripode, tá? Tripode não, de um quarto, que é pra câmera, pra qualquer tipo de câmera Mas é porque essa Insta360, ela tem uma rosquinha no fundo Então você tem que pôr o suporte da GoPro E um adaptadorzinho desse que tem uma rosquinha Que aí você encaixa Vamos lá A gambiarra vai ser mais ou menos assim Eu vou colar esse adesivo aqui, assim Vou encaixar esse bastão aqui, só pra vocês entenderem Não sei se vai dar certo, nada é garantido E depois vou colocar um suporte de bicicleta aqui E vou fixar um outro na frente, dessa forma pra ficar bi-apoiado Então vamos lá, começar Esse suporte aqui, esse adesivo, eu vendo lá no site Então se você tiver interesse em comprar alguns desses itens Ou dos que estão em cima da mesa É www.golheroparts.com Lá tem todos os itens em estoque O que aparecer no site pra vocês é o que eu tenho no estoque na loja pra poder te enviar Então vamos começar essa gambiarra aqui Adesivo similar, funciona do mesmo jeito Ele é 3M, só não é vendido no saquinho da GoPro E eu vou mostrar pra vocês isso Limpa bem a superfície Primeiro o pano úmido, depois o pano seco Tira bem a oleosidade Solta o adesivinho vermelho E cola Pronto Vamos ver se ficou bom Ficou bom Esse é o plano, tá galera? Tem uma diferença aí Entre o curvo e o plano O curvo ele é mais redondinho Em volta Tira uma pelinha do meu dedo aqui Aí sim E o abaulado ele tem a superfície côncava Então você tem que ficar de olho aonde você vai pôr Que a superfície se ela for curvada dessa forma Tem que ser o abaulado Se a superfície for lisinha Você cola o plano Beleza? Então beleza Eu tô aqui no caiaque Eu já colei o plano aqui atrás Pode filmar um pouquinho mais perto aqui Só pra eles verem Já deixa o joinha Se inscreva no canal Compartilhe com os seus amigos E deixe um comentário aí pra gente Falando o que você tá achando dos meus vídeos, tá? Agora eu vou colar um outro plano aqui Que vai ser O apoio Que eu mostrei pra vocês Com suporte de bicicleta Ele vai ficar Deixa eu pegar um suporte aqui Na minha gambiarra Tem um tanto de suporte Eu não sei qual que eu pego Pedei ele, hein? Tem esse, tem aquele Eu acho que só veio um mesmo Não tem problema não Vou usar esse daqui Só pra ver aonde que ele vai dar Vai ser mais ou menos essa distância Tem que arrumar um lugar plano Pra colocar ele Vai ser dessa forma Beleza, pode ser aqui Tirou bem a gordura Limpou, beleza E Pluf E o fundo aí? O que vocês estão achando? Tá bonito? Tá feio? Acha que eu tenho que trazer mais vídeos Com esse cenário aqui pra vocês? Me conta um pouquinho O que vocês estão achando aí Porque É a única forma de eu entender Então é isso Tá montado Vai ser dessa forma aqui Eu vou ter que ir ali Pegar uma chave Philips Pra soltar esse parafuso E eu já volto Pronto Busquei a chave Philips ali Pra tirar esse adaptador Que eu não vou precisar dele agora E até tirar esse parafuso aqui Botar um manual Pra eu não precisar mais mexer com chave E eu preciso de um adaptador aqui Que eu não sei se eu tenho Tenho Eu preciso de mais um adaptador Mais Este adaptador um quarto E vou pegar um parafusinho aqui Menorzinho desse Vamos ver como é que vai ficar Vamos ver Acho que deu Bom Cadê o outro suporte De Deste daqui De bicicleta De Canote de bicicleta Na verdade Ah Leandro Por que você está usando esse? Vocês vão entender agora Não sei se vai funcionar Não sei se vai ficar bom Mas se der certo Eu deixo a lista aí pra vocês De tudo que eu utilizei Nesse vídeo Pra você Acompanhar comigo Pra você utilizar Os mesmos itens Que eu utilizei Na verdade né Agora eu vou usar um desse Quebradinho aqui Ele está quebrado Propositalmente Porque ele eu consigo Encaixar aqui Tá vendo? Então vamos lá Enroscou aqui Passou pra cá E assim ficará Pegar mais um parafuso Sente a gambiarra Hein Se chegou até agora Não deu like Não curtiu o vídeo Eu vou te contar Não tem a menor condição De eu ficar trazendo tutorial Pra quem não está curtindo E compartilhando Setador Bom É isso aqui Um Dá uma apertada Nesse esquema aqui Apertadinho aqui Apertadinho aqui E é isso Deu certo Ficou firme Agora A câmera Vou dar uma limpezinha Na lente dela Ela vai ser fixada Deixa eu ver se nessa posição dá Aí deu Pronto Com o visor pra frente Pra mim Ó o barrigão Dá uma limpezinha aqui E agora nós vamos pra água Fazer um teste Vocês vêm comigo Vambora Pronto A gambiarra Tá instalada Aqui na frente E agora eu vou descer Pra água Pra ver se vai dar certo Ou se não vai Deixa eu pegar esse remo Aqui que ele é novo Tudo aqui é novo Mas esse remo É um pouco mais novo Vamos lá Hoje não está o melhor dia Pra andar de caráquio Que o lado está batendo muito É melhor andar Quando está planinho A água está congelada Literalmente Mas estou aproveitando Que eu estou no sítio Pra fazer o vídeo Pra vocês Deixa eu ver aqui Vamos ver como está Assim será A minha gambiarra da vez Vou trocar o modo Padrão E pronto Eu já estou filmando Agora eu deixo vocês por aqui Vou dar uma andada Até ali na frente E a gente continua Com a água Precisa E não volta É tão zero Graças Zero Vou olhar Vou olhar Vai ser ótimo Vai ser ótimo Agora eu deixo você Agora eu deixo você por aqui Vou dar uma andada Até ali na frente E a gente continua Por aqui Com a água fresquinha Igual está Deve estar uns zero graus Mais ou menos Zero Vamos olhar Vamos olhar a bunda Para ter noção Para ter noção Se vai cair Se vai cair Se não vai Tem que suporte Ah, beleza Vem só Martão bonito É isso aí galera Mais um tutorial Aprovado com sucesso Mais um vlog Um lado O sol está maravilhoso Aquele é o meu sítio Ali atrás Onde vocês estão vendo De onde eu acabei de sair E deu super certo Fechado Eu fiz uma âncora aqui Deixa eu mostrar Para vocês Tem uma âncorazinha aqui Está vendo ela Onde a gente está chegando Que eu fiz especialmente Para a gente amarrar O caiaque E ficar aqui Curtindo Fazendo um vídeo Aí Vem cá A cordinha está bem amarrada Aqui tem um pedaço De concreto Lá embaixo E ela Está sendo usada Para poder segurar A gente aqui Tomando um solzinho Andando de caiaque E gravando um vídeo Para vocês Fechou? Então é isso Site com acessórios Na descrição Se você chegou até aqui Eu tenho um curso Para a GoPro Dois cursos Para a GoPro Que vai te ensinar Tanto das configurações Até os melhores acessórios E é isso Eu vou ficando por aqui Meu nome é Leandro Da GoHeroParts E fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu�положé Para a GoPro Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau.